Você com certeza já ouviu falar da Revolução Liberal do Porto, mas não sabe de tudo, everything que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Então fica comigo até o final porque vai valer a pena. Mas antes você já sabe, né? Produção, rota, vinheta, produção. Fala minha galera, é SOS História, professor Pedro Rissupo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo pra ajudar a gente a crescer, ó, a bombar, a bombar cada vez mais. Ó, se você quiser tirar print desse quadro que eu montei aqui, maravilhoso, eu vou abaixar aqui rapidinho, mas tu já sabe, né? Vem produção, vem naquele gingadão, naquele gingadão pra galera. Galera, falando sobre a Revolução Liberal do Porto, ela vai eclodir quando? Ela vai eclodir ali em 1820, tá? Vai eclodir em 1820, é um movimento liberal, portanto é um movimento influenciado pelo iluminismo e é um movimento que vai criticar todo o contexto em que os portugueses viviam naquele momento. Lembra você que desde 1808 a família real se encontrava no Brasil. E pelo fato de se encontrar no Brasil, o Brasil tinha possuído ali ao longo dos anos vários privilégios, como, por exemplo, o fim do pacto colonial, como, por exemplo, a redução de impostos sobre produtos ingleses, como, por exemplo, a elevação do Brasil a Reino Unido, então, naquele contexto, o Brasil não era mais colônia portuguesa. Esses são fatores que vocês precisam se ligar. Só que, quais são os motivos? O primeiro motivo é a transferência da corte para o Brasil. A corte portuguesa, família real, todo mundo, né, foi transferida em 1808. E isso fez com que os portugueses ficassem submissos a muitas autoridades, como, por exemplo, a França. Os portugueses ficam submissos à França durante o período napoleônico, depois submissos à Inglaterra. A gente vai ter um movimento liberal que se levanta e que tenta combater ali a Inglaterra e vai ser reprimido pelo Lord Beresford, que era o cara que controlava ali, basicamente, a política em Portugal. E nós temos também a falta de monopólio comercial de Portugal com o Brasil. Isso incomodava os portugueses, porque, pensa você, por séculos você foi metrópole e o Brasil foi colônia, e, de repente, você vê o Brasil num quadro, numa situação de Reino Unido a você, e você não mais com a exclusividade comercial que possuía sempre ao longo da história. E isso incomoda muito os portugueses. Então, qual é o grande objetivo dos portugueses? É lutar contra o absolutismo, quase que não sai. Então, é uma luta anti-absolutista, já que é um movimento de caráter liberal. Então, eles não defendem a ideia de absolutismo, mas eles defendem que Dom João VI tinha que retornar para Portugal. Dom João VI estava no Brasil, tinha se tornado Dom João VI em 1818. Vai ser formado um movimento que defende a criação de uma nova Constituição, e para essa nova Constituição vão ser formadas algumas cortes em Portugal que têm a participação do Brasil. Então, o objetivo era formar uma nova Constituição, e nessa nova Constituição eles queriam reestabelecer a exclusividade de Portugal com o Brasil na questão do comércio. E uma outra coisa, eles queriam meio que, dessa forma, reenquadrar o Brasil numa situação de colônia. Então, existe uma grande participação das cortes portuguesas, que vão ser formadas através de eleições feitas ali na votação indireta de representantes acima de 25 anos, que vão eleger ali pessoas para formar as cortes e criar essa nova Constituição. E essa nova Constituição que é criada é uma Constituição progressista. É uma Constituição que não se enquadra naquele contexto do século XIX. É uma Constituição inspirada nos movimentos liberais que estavam rolando na Espanha, por exemplo. E nos movimentos liberais que estavam rolando ali na Europa Ocidental como um todo. A gente tem a participação do Brasil, sim, na elaboração dessa Constituição, tá? O Brasil era Reino Unido, então, por isso, representantes da Bahia e do Pará vão até Portugal. Nós temos cerca de 97, olha aqui, 97 deputados. Só que desses 97, muitos abandonam. Só 50 vão para Portugal. Como o próprio Cipriano Barata vai abandonar também o movimento. E só 36 vão assinar essa nova Constituição. Mas por que essa baixa adesão? Porque muitos percebem que essa nova Constituição, ela beneficiava muito mais Portugal do que o Brasil. Ela, na verdade, prejudicava o Brasil, tendo em vista que eles tinham um certo objetivo de reenquadrar o Brasil num contexto de colônia. Então, vai rolar uma pressão muito forte para que Dom João voltasse em 1820. E ele vai voltar em 1821. Um outro fator que leva os brasileiros a não assinar essa Constituição é que quando eles chegam lá, já tinha meses ali que a Constituição estava sendo debatida. Isso vai incomodar muitos brasileiros porque eles não são incluídos, não são enquadrados. Eles já chegam muito com as coisas decididas. Então, muitos desistem, acabam desistindo de assinar. Dom João vai retornar em 1821. Esse retorno de Dom João, ele ocorre através de uma forte pressão dos portugueses. E outro desfecho é que ele vai retornar, e como a luta era anti-abolicionista, ele retorna com a monarquia constitucional. Ou seja, essa nova Constituição que foi criada e depois vai ser dissolvida, logo depois, depois de um tempo, essa nova Constituição, ela vai estabelecer que a monarquia portuguesa agora ficaria sumiça a essa Constituição. Então, os poderes de Dom João estariam, portanto, limitados. E isso, inclusive, vai incomodar Dom Pedro, que vai criticar isso, que vai ficar com o príncipe regente. E vai rolar uma pressão, a partir de setembro de 1821, para que Dom Pedro voltasse, o príncipe regente voltasse, e voltasse ali uma certa centralização a partir de Portugal. determinam que as províncias, a partir de setembro, teriam que obedecer a Lisboa e não mais ao Rio de Janeiro. Ou seja, é tirar um pouco daquela característica do Brasil como Reino Unido. E isso vai promover, logo adiante, a separação do Brasil de Portugal. No caso, a independência de 1822, no 7 de setembro, que começa ali, principalmente, quando Dom Pedro decide ficar no Brasil e não retornar a Portugal, após uma grande comoção popular, que vai coletar várias assinaturas, pedindo a sua permanência no Brasil. Beleza? Então, a Revolução Liberal do Porto, ela promove a criação de uma nova Constituição e o retorno de Dom João, tentando reestabelecer o Brasil num quadro de colônia. Tamo junto, rumo à sua aprovação. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber quantos vídeos novos vão estar entrando pra você. Vamos pra cima, produção! Vamos pra cima!